Recentemente tivemos boatos, alguns vazamentos, de que talvez no futuro possivelmente o Overwatch viria a ficar free to play, viria a ficar de graça para todo mundo. E aí além da gente ficar debatendo sobre essa novidade, possível novidade, a gente também veio se questionar agora uma questão até que importante para a galera que joga games desse estilo. Que é, se o Overwatch ficar de graça, ele vai matar o Paladins? E essa é uma questão que também não só vai matar o Paladins, mas será que se ele ficar de graça vai ser uma coisa boa em geral para o próprio game, para a própria Blizzard? É isso agora que a gente vai debater, eu estou aqui com o White e vamos falar um pouco sobre esse assunto, não é não cara? É isso aí, eu vou dar uma resumida aqui para vocês de onde saiu essa história toda, né? Então foi basicamente o seguinte, um tempo atrás o Jeff Kaplan, ele deu uma entrevista falando que eles não descartam a opção de deixar o Overwatch grátis. Tipo, sempre está nos planos deles, sempre está sendo discutido internamente se isso é uma boa para o jogo ou não, certo? E essa discussão veio à tona porque o Overwatch está em decadência, está caindo o número de jogadores, muita gente desinteressada, a Blizzard também não está se esforçando para melhorar o jogo, né? Sim. Tipo, está fazendo balanceamento, mas esses balanceamentos parece que não estão ajudando em nada, e não tem evento novo, e tudo isso vem esse questionamento, né? Se eles vão colocar grátis para tentar trazer o público de novo. E aí o que acontece? O Michael Patcher, ele é um analista de mercado, e esse cara sempre faz previsões, e ele já acertou várias coisas, certo? E o que aconteceu é que ele falou que em 2019, perto ali de junho, que é a data do aniversário do Overwatch, do terceiro ano, que o Overwatch vai ficar grátis. E o que acontece? Por que que ficaria grátis, né? Porque eles precisam trazer novos jogadores, por causa que a Blizzard fez um contrato e deu a palavra para as empresas da Overwatch League, que fariam o cenário crescer, certo? E aí vem esse questionamento, será que quando o Overwatch fica grátis, se isso acontecer, ele vai acabar matando o Paladins? E não pelo Paladins ser um jogo ruim, e sim pelo Paladins ser um jogo menos famoso que o Overwatch, e eles serem muito parecidos, certo? Na real, o Paladins é um concorrente direto do Overwatch, né? Ele está no mesmo estilo, né? Ele está pau a pau aí com a rivalidade com o Overwatch. Então acaba sendo realmente uma questão, né? Apesar do Overwatch ser o irmão mais famoso, o irmão queridinho, vamos dizer assim, dos gamers, o que vai acontecer com o Paladins quando inevitavelmente, aparentemente, o Overwatch ficar de graça? Porque afinal, como você falou, esse é o padrão, essa é a tendência. É o Overwatch ficar de graça em breve, porque eles querem realmente tentar fazer como se fosse um League of Legends, né? Fazer que nem um Dota, deixar acessível para todo mundo e investir no esportes. E aí, como que vai ficar o espaço do Paladins? Porque o Paladins tem um espaço agora no mercado bem forte, né? Para o nível deles, por causa que o game é free to play. A galera que quer jogar Overwatch e não tem dinheiro, ou a galera que quer jogar Overwatch e não tem, às vezes, um computador potente o bastante... Eu ia comentar isso. ...vai lá e jogam o Paladins, né, cara? Por falta de opção. Sim, o Paladins roda bem mais fácil, né? É um jogo mais leve. Sim, bem mais leve, né? E aí, quando chegar a hora, o que vai acontecer com o game, né? Quais são as previsões? O que a gente acha exatamente sobre essa questão? O que você tem de chute inicial em relação à comunidade do Paladins reagindo a isso, Ed? Cara, fazendo uma análise bem fria. Assim, o Overwatch, eu acho muito melhor graficamente. Eu acho que a gameplay é um pouco melhor, né? Tem muito mais efeito na tela, é um pouco mais dinâmico, sabe? Mas o Paladins, ele tem a sua peculiaridade. Por quê? Porque o Paladins, ele é mesmo um MOBA de fato. O Overwatch, ele tenta ser um MOBA com essa troca de heróis e tal, mas o Paladins, de fato, é pelo sistema de cards que ele tem de você fazer a sua própria build e tem milhares de combinações que você pode fazer pra ficar mais tanque, mais ofensivo, mais defensivo. Então, cara, os jogos são parecidos, mas eles são diferentes, assim, se você ir bem a fundo na análise dos jogos, sabe? Sim. Agora, a questão é, muita gente que joga Paladins curte essa parte de MOBA, de cartas, de builds. Então, essas pessoas, eu acho que continuariam jogando Paladins. O problema é que a maioria das pessoas joga Paladins porque não tem Overwatch. Essa é a minha opinião. Eu vejo muita gente falando, tipo, eu vi amigos meus comentando isso, que se o Overwatch ficar grátis, eles simplesmente vão largar o Paladins pra jogar Overwatch porque daí não faz mais sentido eles continuarem jogando Paladins. Entendeu? Aham. E acaba sendo uma situação um pouco difícil pros desenvolvedores da Hi-Res, né? Porque eles precisam tentar manter o público deles e eles tão ganhando em cima da galera que não tem acesso ao Overwatch. E como que fica a situação, né? Como que eles vão fazer? Porque, por exemplo, mesmo que a pessoa esteja cansada de Overwatch, a pessoa que tá cansada de Overwatch provavelmente não vai mudar pro Paladins, né? Não vai se adaptar ao Paladins. Porque ela já tá cansada daquele estilo de jogo. Aquele gênero já deu pra ela. Carregar a carga, pegar o ponto... É sempre a mesma coisa. Se o cara quer jogar outra coisa, se quer jogar um FPS diferente, por exemplo, o cara vai procurar, sei lá, um COD, um BF, né? Uhum. Procurar um Fortnite da vida, que é um Battle Royale, um PUBG. Então o cara não vai querer jogar Paladins, por exemplo. Então acaba sendo uma situação que, se fosse o caso, eu acho que o Paladins vai ter que se reinventar. Vai ter que trazer alguma novidade, vai ter que inventar alguma coisa nova pra trazer pra mesa. Porque aí, o que deixava ele ser tecnicamente único, que é a alta acessibilidade dele pra todo mundo, vai acabar se perdendo. Talvez uma solução que eu acho talvez possível, mas que eu não sei se vai ser, né, vai existir de fato por causa das empresas, seria talvez um cross-platform. Já pensou? Tipo, Paladins rodar em todas as plataformas em conjunto. Você poderia jogar com o seu amigo de outra plataforma. Acho que seria interessante, né, cara? Seria legal. Também no estilo do Fortnite. Só que eu não sei se a Hi-Rest tem as bolas, né? Pra fazer isso. Tem as bolas, né, pra conseguir falar com o Sony e o Microsoft e fazer eles abrirem as pernas. Talvez a Microsoft que é a Microsoft de boas, mas a titia Sony não abre a perna por nada, né? A titia Sony é chata com isso, não libera mesmo o cosplay, né, cara? E também tem aquela questão do modo Battle Royale, que era o Realme Royale que eles fizeram, e acho que fracassou, né? Porque nunca mais ouvi falar sobre isso, e no lançamento do jogo, eles lançaram junto do Paladins, aí depois eles fizeram um lançamento depois fora do Paladins, tipo, um jogo separado. Vi muita gente jogando na Twitch nos primeiros dias, mas depois sumiu, né? Decaiu, né? Não se fala mais nesse jogo. Parece que eles tentaram bater de frente, fazer um novo Battle Royale e não conseguiram, né? Diferente do COD, que até hoje tem gente jogando, até que tá em alta ainda. Mas PUBG e Fortnite lá em cima ainda, e o Realme meio que deu uma falida aí, né? Sim. Mas, olha, pelo fator deles terem lançado no Battle Royale, pelo fator deles terem uma versão MOBA do Paladins pra celular, eu acho que é bem claro, é deixado bem claro que a Hi-Rez é criativa, não de maneira, assim, de criar uma coisa única, porque ela copia todo mundo, né? Ela copiou o Overwatch, ela copiou aí o Fortnite lançando o Battle Royale, ela copiou o League of Legends, então, assim, eles copiam todo mundo, mas eles têm a criatividade pra lançar, né, os universos deles, né, o universo do Paladins, em outros modos de jogo, em outros games, em outro gênero. Então, eu acho que apesar deles provavelmente sofrerem no dia que acontecer isso do Overwatch ficar de graça, eu acho que eles têm uma chance ainda de se destacar se eles conseguirem mudar o jogo bastante. E eu não acho isso impossível. Eu acho bem possível eles modificarem algumas coisas no Paladins, deixar ele mais único, deixar ele com alguma diferença, pra manter o seu público. Eu não acho difícil isso acontecer. E esse papo de agora que a gente tá tendo, me lembrou uma conversa que a gente teve dois anos atrás lá, né? Que a gente tava discutindo que o Overwatch tinha monopolizado esse estilo de jogo, que até tinha um jogo pra lançar, que eu até esqueci o nome agora, de tão irrelevante que ele é, que tu falou, nossa, você conhece esse jogo aqui? Daí eu falei, não, não conheço. Pois é, esse jogo vai lançar agora, ele é bem parecido com o Overwatch e já nasceu falido. Porque assim, o Overwatch monopolizou o bagulho, certo? Ah, sim, sim. E daí o que acontece? Agents of Mayhem. É, tipo, que jogo é esse? Alguém sabe? Não sabe, né? Pois é, era um jogo parecido com o Overwatch. Você provavelmente nunca ouviu falar, é o Agents of Mayhem, ele era pra ser, tipo, literalmente um Overwatch 2.0, foi desenvolvido pela Volition Inc. Então ele era pra ser, tipo, um Overwatch com temática do Saints Row. A galera que conhece já sabe que Saints Row, né, é, tipo, aquele concorrente bizarro do GTA. Ele lançou na mesma época do Overwatch, tipo, morreu. Ele já nasceu morto, foi esquecido, parece que, se não me engano, já fecharam os servidores. Por quê? Porque o Overwatch dominou o mercado, né, cara? Então, tipo, os competidores é basicamente o quê? O Paladins, basicamente, que sobrevivem. Porque tá grátis. Só que daí vem a questão, se o Overwatch ficar grátis, o Paladins sofre. E provavelmente até possa falir. Entendeu? Essa é a questão. Eu não digo falir, porque deve ter uma base de jogadores já até que razoável, né? Mas vai sofrer muito, se o Overwatch ficar grátis. E, na minha opinião, isso é inevitável. Essa é a minha opinião hoje, assim, analisando tudo que a gente pode ver no cenário aí. É que o Overwatch mais cedo ou mais tarde vai ficar de graça, né? Até pela maneira que a Blizzard tá administrando o jogo, né? Eles tão tentando fazer bem em esportes mesmo. E, realmente, pra se dar bem mesmo no esportes, tem que ser um game bem acessível, né? Você vê aí o CSGO, né? Que é líder de mercado aí também de esportes também. Ele aqui é super acessível. Tem aquele gráfico lá, ultrapassado, que roda em qualquer PC batata. Ele é barato. Na verdade, ele ficou de graça, né? O Counter Strike ficou de graça. Não sei se vocês sabiam. Acho que até confirmamos, né? A gente até falou aqui no canal. Counter Strike tá de graça. E você vê os outros games, né? Mobas, tipo, LoL, Dota. Então, precisa ser um game acessível ou, no mínimo, barato pra galera, né? Se matar no meio dos esportes. E é exatamente isso que a Blizzard precisa fazer com o Overwatch. Isso que eu ia comentar. Isso vai ser rápido, né, cara? Provavelmente, eles coloquem, sei lá, daqui a um tempo aí o jogo a 20 reais, tá ligado? Um preço simbólico pro cara entrar. e já era. E depois deixa totalmente grátis que nem o CS, né? Era 20, 30 pila e depois ficou grátis depois de um tempo com uma VIP lá que eles fizeram, né? E, cara, assim, pensando, pensando, pensando agora no futuro, você acha que tem algum jogo que possa lançar ainda um multiplayer parecido com o Overwatch que possa desbancar o Overwatch? Eu acho muito difícil. Difícil, complicado, né? Ainda mais pela maneira que a Blizzard tomou o trono desse estilo de jogo, eu acho bem complicado. Eles tiraram o Team Fortress da jogada e eu acho difícil alguém desbancar o Overwatch. Realmente, até porque eu acho que a galera já tá saturada desse estilo de jogo, esse gênero de jogo. É que nem Battle Royale. Acabou de nascer, tá explodindo, mas a galera já tá dando uma saturadazinha, tá ligado? Já estão parando de lançar a Battle Royale toda hora. Isso que eu ia comentar, que eu acho que o Overwatch não vai ter um concorrente, mas eu acho que ele mesmo vai se enterrar desse jeito que tá indo, entendeu? Porque tá ficando saturado, né? Já tá ficando cansado, né? Já vimos tudo que tínhamos pra ver. Agora é hora de seguir em frente, né, cara? Exatamente. Eu acho que ele que vai se enterrar sozinho. Mas coisas boas acontecem, coisas boas novas chegam, né? Então vamos ver então quanto tempo vai demorar pra isso acontecer, né? O que é a opinião de vocês? O que vocês acham que vai acontecer? Vai lançar mesmo de graça? Não vai lançar? E se for lançar vai ser rápido? Vai fazer bem pra Blizzard? Vai afundar o Paladins? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater, bora ver a opinião de vocês em relação ao assunto, beleza? Lembrando também pra você se inscrever aqui na Central pra não perder nossos próximos vídeos, beleza? E galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!